A CIDADE NO BRASIL Ninguém hoje me tira a viola Juro que ninguém hoje me tira a viola O termo viola se refere a um instrumento que todo mundo conhece, não é verdade? Ele tem um som muito peculiar e geralmente a gente encontra esse instrumento na música caipira A música caipira mais tradicional mesmo Com o tempo, viola acabou se tornando sinônimo também do famoso violão O nosso querido Pinho Que nas mãos de um cantador, por muitos momentos, acabou dando apelido, nome artístico Para alguns dos grandes nomes da nossa música popular Por exemplo, na década de 50, existia um cantor muito famoso, Francisco Alves, o rei da voz O apelido dele? Chico Viola Mais recentemente, a gente tem que lembrar do grande sambista vascaíno, portelense, carioca, nosso mestre Paulinho da Viola Tem também o grande partideiro, fundador do Império Serrano de Madureira, Mano Décio da Viola Com o passar do tempo, o termo viola acabou se referindo também à festa, à cantoria Por isso eu pergunto pra vocês Vamos bater uma viola hoje? Vamos violar? Então isso, hoje nós vamos violar Quando falta o teu amor, meu violão me consola Vou pro canto, tiro o verso, meu samba desenrola Juro que ninguém hoje me tira a viola 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 Essa atuadinha, essa moda que eu acabei de cantar um pedacinho dela É de autoria de Rolando Boldrin Ela foi vencedora num festival, o Festival da Viola Lá na década de 70, há muito tempo atrás E nós do Grupo Casuarina estamos aqui hoje Pra mostrar um lado desse artista brasileiro Cantor, ator, apresentador, idealizador de alguns dos programas mais interessantes Sobre música, sobre cultura brasileira Mas vamos mostrar um lado dele que vocês conhecem pouco O lado compositor de Rolando Boldrin Então, pra contar um pouco dessas histórias Dessas músicas lindas Pra contar os causos E também pra cantar um pouquinho com Casuarina Recebam agora Rolando Boldrin Eita Eu vim de longe Hoje sou trabalhador Meu pai foi cantador E eu quis entrar na moda E fiz a minha roda A roda minha moda É triste a minha roda Mas é roda minha moda Quando falta o teu amor Que era tão doce criança Me pergunto se estou velho Esta viola não cansa Juro que ninguém Sambou com tanta esperança 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 Quando falta o teu amor Meu violão me consola Vou pro canto, tiro o verso Meu samba desenrola Juro que ninguém hoje me tira a viola 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 Eu vim de longe, sou trabalhador Meu pai foi cantador E eu quis entrar na moda E fiz a minha roda É roda minha moda É triste a minha roda É roda minha moda Quando falta o teu amor Que era tão grande criança Me pergunto se estou velho Esta viola não cansa Juro que ninguém sambou Com tanta esperança 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 E assim Cheios de esperança Daremos início agora Ao nosso espetáculo O samba está na moda O samba é A minha lira Vai desguiando Que o meu samba é sem mentira O samba é A minha lira Vai desguiando Vai desguiando O samba é O samba é a minha lia Vai desguiando que o meu samba é sem mentira O samba é a minha lia Vai desguiando que o meu samba é sem mentira Inspiração não se conta no mercado E samba bom não pode ser encomendado Samba legal tem de ser balanceado Quem não balança não entende do riscado o samba é O samba é a minha lia Vai desguiando que o meu samba é sem mentira O samba é a minha lia Vai desguiando que o meu samba é sem mentira A exceção tem quem prove no papel Escrever samba também pode ser cruel Quando se vende alguns versos a granel Por isso acendo uma vela pra noel O samba é a minha lia Vai desguiando que o meu samba é sem mentira O samba é a minha lia Vai desguiando que o meu samba é sem mentira O samba é a minha lia Vai desguiando que o meu samba é sem mentira O samba é a minha lia Vai desguiando que o meu samba é sem mentira O samba é o samba é a minha lia Vai desguiando que o meu samba é sem mentira E o samba é 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 o samba e ele tinha um programa de calor ele era o apresentador e ele ficava louco da vida quando a pessoa que ia cantar lá o candidato, não falava o nome do compositor não, ele ficava bravo e ele era ranzinho ele era invocado então eu tenho um caso famoso dele que foi cantar uma mocinha lá foi cantar uma música e a moça não falou o nome do compositor bom, não falou nem o nome da música começou a cantar ele falou, peraí minha filha ele falava minha filha quando era mulher, era minha filha quando era homem, meu filho peraí meu filho aí ele foi na pessoa, falou assim pra menininha de que música é essa como é que chama essa música a música é nervosa, tadinha por conta de calor aí eu vou cantar, chega de saudade e já ia cantar de novo ele falou, peraí minha filha de quem é essa música aí ela lembrou essa música aí é famosíssima chega de saudade é do Vinicius de Moraes e Tom Jobim aí ela falou essa música é do é do é do Vinicius de Moraes ele não falou o Tom Jobim ele ficou bravo ele falou e o Tom, minha filha o Tom é dó maior essa famosa historinha dele e também tem uma vez agora um caso puxa outro vocês sabem que eles vão ouvir casos até em Joaque hoje agora um caso aqui em São Joaque quando eu era mocinho aqui um dia apareceu um rapaz vendendo canarim da terra aí no jardim aqui na pracinha ele trouxe um punhado de gaiola cheio de canarim aqueles canarim amarelinho sabe? o famoso canarim da terra o famoso foguinho que eles falam o machinho ele tem um foguinho na cabeça tem um vermelhinho na cabeça o que não tem é fêmea então é comum isso aí e esse passarinho canta muito quando dá pra cantar é uma beleza então ele estava vendendo canarim ali e juntou de gente ele muito vivo porque ele sabia vender ele botou um que cantava muito assim do lado separado dos outros um punhado de gaiola botou aqui e aquele passarinho gorgiano tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu tiu-tiu-tiu-tiu-tiu e todo mundo colando e ele vamos chegar é o passarinho é o passarinho brasileiro não sei o que vamos lá vamos lá é baratinho foi chegando inclusive eu eu fui ver eu fui chegando lá pra ver e eu presenciei isso aí aí ele estava falando isso aí de repente apareceu um cabocinho da roça fazendo um cigarro de paia pertinho de mim assim E eu olhei naquele canarim que cantava que era uma beleza. O canarim da terra é uma coisa incrível, né? Ele é símbolo do meu programa na TV Cultura. É o canarim da terra com a bandeirinha do Brasil nas costinhas, assim, né? E é símbolo também do nosso esquete nacional de futebol, da nossa famosa equipe Amarela, né? Na década dos 70, era os canarinhos, por causa do canarim aí. Então, ele é muito brasileiro, né? E aquele canarim cantava e tal, e ele falou assim, Moço, quanto é que é esse canarim aqui? O que está cantando aqui? Aí o rapaz falou, isso aí? É esse canarim aí eu vou te contar, rapaz. Ele não para de cantar. Ele canta uns três minutos sem parar. Leva ele, o senhor vai ficar satisfeito, hein? Não, mas quanto é que é, moço? Mas isso aí eu faço para o senhor, baratinho, isso aí. Ah, qualquer 100 mil réis, 100 mil réis na época, né? Época dos mil réis, né? Seria 100 reais hoje, né? Aí o caboclo, coitado, trabalha na roça. Para ganhar 100 mil reais tem que trabalhar um mês inteiro naquela época, né? Já se disfarçou e claro que não comprou, né? Ah, é? Tá bom, sim, senhor. E ficou olhando os outros. Aí ele viu um pardinho assim, quietinho, quietinho assim e falou, e esse pardinho aqui? Quanto é que é? Aí eu falei, ah, esse pardinho aqui? Eu vou postar. Boldrin, aproveitando esse ensejo e parodiando o grande Ari Barroso, a gente vai cantar agora uma música que é uma composição de... Gian Francesco Guarnieri. Em parceria com... Rolando Boldrin. Bola na rede! Vamos lá! Um, dois, três... Um sol amarelo que custa nascer, um sono agitado não há o que comer, um velho acordado pensando que é bom morrer. Um sol amarelo que custa nascer, um sono agitado não há o que comer, um velho acordado pensando que é bom morrer. Um prato vazio, um gato a miar, criança cortando não sabe chorar, malandro cansado pensando em morrer. Um samba esquecido, garrafa quebrada, mais mortos na trilha, meu Deus, que me leva a nada. As nuvens no céu, mais calor e sede. Mais gritos no morro e bola na rede. Mais gritos no morro e bola na rede. Favela cansaço, navalha, metralha, favela mortalha, esquecida no topo de um morro sem teto, sem riso, nem sol, nem sol. Favela dos corpos, de costas pro asfalto, qual coisas tolas, vistas do alto. Crianças soltas, balas sem boca e sem sol. Favela vingada de um sol destemor, do grito sem dentes na hora do gol. Um sol amarelo que custa nascer, um sol agitado, não há o que comer. Um velho acordado, pensando que é bom morrer. Um prato vazio, um gato a miar. Criança acordando, não sabe chorar. Malandro cansado, pensando em morrer. De amar. Um samba esquecido, garrafa quebrada. Mais mortos na trilha, meu Deus, quem me leva a nada? As nuvens no céu, mais calor e sede. Mais gritos no morro e bola na rede. Essa música foi interessante. Eu fazia, como ator, uma novela que, claro, muitos de vocês devem lembrar. Na Tupi, muito sucesso. Que era Mulheres de Areia. Trabalhei nessa novela. A primeira versão, porque depois a Globo fez a segunda versão. Mas a primeira versão foi na Tupi. Mulheres de Areia. Um grande casal maravilhoso, já embarcaram fora do combinado. O famoso Carlos Zara e a sensacional Eva Vilma. O Guarnieri chegou pra mim e falou assim. Ô, Bodrinho, ele fazia o Tonho da Lua. Nessa novela, ele fazia um caboclo meio bobão assim e tal. Aí o Guarnieri de manhã, na hora de gravar, chegou com um papel e falou. Ô, Bodrinho, leva pra casa e bota melodia nisso aqui. E deu uma letra. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Porque quando eu faço uma música, eu não faço muito. Eu não sou um compositor que faça muita música. Mas quando eu faço, eu faço tudo junto. Pego o violão e vou ali. Faço a letra e a música junto. Agora, botar melodia numa letra é complicado. Precisa ser músico, precisa ser tal. E pra quem não sabe, o Guarnieri era um grande letrista de música. Vocês conhecem O Paneguinho, que a Elis Regina cantava? O Paneguinho na estrada. O Pan pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda. O Paneguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. A sucessão dela era do Guarnieri, a letra. Tarceria com o Edu Lobo. A música era do Edu Lobo. Mas o Edu era um músico maravilhoso. Aí foi o meu desafio aí. Aí eu consegui, devagarinho, botar a melodia. E acabamos gravando. Gravei num compacto daquele tempo. Era um compacto assim, um disquinho com duas músicas só. Um disquinho pequeno. Sabe quem fez o dueto comigo? Eva Bilba cantando comigo. E o Guarnieri declamava esse texto que eu falei aí. Então saiu um disco assim. Que legal, Baldrinho. Aproveitando, e sobre a década de 60, aquela época dos grandes festivais. Tem alguma história legal pra contar sobre essa época? Ah, os festivais. Principalmente os festivais da Record, né? Isso. Os festivais de música da Record, que lançaram esses festivais da Record, lançaram todos esses artistas que estão aí hoje, que são os mestres da nossa música aí. Podemos citar alguns. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nana Caymmi. Todos esses artistas nasceram nos festivais da Record, né? E eu ia muito lá com o Chico. Eu andava com o Chico na época. A gente era mocinho, tomava umas e outras. Foi em 1960 e pouco, 66. Tomava uns goró lá no bar da Record. E cheguei a botar música na Record, nos festivais. Mas nunca passou, né? Minha música não entrava nada. Mas eu participei de um festival, da... aqueles festivais internacionais da canção, que eram patrocinados pela TV Globo. Aí eu participei. 1968. Eu participei de dois. 68 e 69. Aliás, nesse... Olha só. Era a época brava do regime militar, né? Do golpe militar, né? Aquela coisa pesada no ar e tudo. Foi ali, nesse festival que eu participei, que o Vandré soltou, gravou o motor pro ar, aquela que seria o hino de resistência dessa violência dos militares contra os civis, né? Que tem quem é que não conhece. Caminhando e cantando e estendendo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Eu na coxia vendo ele com violãozinho cantando isso aí lá, e aquela multidão de jovens. Esse festival da Globo era feito em São Paulo, depois ia pro Rio, né? E São Paulo era no Teatro Turca. Teatro da Universidade Católica de São Paulo, né? E tava aquela lotada de estudantes, mas era uma loucura, né? E gritando e vai aí não sei o quê, e aplausos e tal. Foi nesse festival que eu arrisquei e botei um samba lá. Onde anda a Yolanda? Onde anda a Yolanda? Quem tortou a minha vida? Que calou meu violão? Que escondeu minha bebida? Que jurou botar veneno no meu prato de comida. Que jurou botar veneno no meu prato de comida. Yolanda tem defeitos, mas respeita minha dor. Fez um livro de receitas para eu ser trabalhador. Gosta de me dar conselhos, mas meu samba não suporta. Ai meu Deus que a conserve bem longe da minha porta. Onde anda a Yolanda? Quem tortou a minha vida? Que calou meu violão? Que escondeu minha bebida? Que jurou botar veneno no meu prato de comida. Que jurou botar veneno no meu prato de comida. Onde anda a Yolanda? Quero só saber com quem. Que os aguarde tenha sorte. E não ser com quem. Eu embora não suporto. Tanta briga, tanta dor. Tomara que tenha sorte. Tomara que tenha amor. Onde anda a Yolanda? Quem tortou a minha vida? Que calou meu violão? Que escondeu minha bebida? Que jurou botar veneno no meu prato de comida. Que jurou botar veneno no meu prato de comida. La la yá, la iá, la iá, la 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 ya, la ya, la iá. Olha a Yolanda! Ô, Boldrin... E você falou dessa época da ditadura militar, um momento tão complicado da nossa história, tem alguma história ou algum caos também referente a essa época? Eu conheci um caboclo. Um caboclo, que era um desses aí, esperto e tal Que atuam, apelidou ele de boateiro Porque esse caboclo, todo dia tinha um boato Ele chegava com um boato no bar Ele foi frequentar um barzinho Onde eu ia também de vez em quando, lá em Pinheiros Ele chegava lá e já vinha com um boato E sempre ligado aos militares, ao exército, ao poder das forças armadas Mas sempre gozando, né? Como se faz hoje na internet Só que era ele ali falando, ele criava, não sei como ele fazia Ele criava uma piada, e a turma ria muito E tinha um coronel do exército, morava ali pertinho Estava sempre no bar ali, mas não ia fardado, claro, né? Ia paisana, porque eles não são nem loucos Iam lá fardado pra quê, né? E aí era demais, né? Ele ia lá comprar um pão, comprar um baraná, comprar um cigarro e tal E ficava vendo esse boateiro gozar as forças armadas Na piadinha lá, e todo mundo rindo A chacota nada Ele ouviu um dia, no outro dia ele ouviu também Até que um dia ele falou assim Quer saber da coisa? Eu vou acabar com essa gracinha desse caboclo aí Foi em casa, meteu a farda dele bonita, né? De coronel, né? Ligou pro quartel lá do PE, Polícia Especial do Exército Mandou vir um jipe com quatro soldados especiais lá E falou, nós vamos prender um caboclo aí E foi lá fardado, entrou no bar Entrou no bar e falou, ó, cadê o boateiro? Ah, o boateiro, você está preso Não, foi uma loucura, né? Já pensou? E levou e jogou ele no jipe lá E levou embora, no quartel Nossa, pessoal, nossa, e agora? Porque naquele tempo Pegava um cara desse aí E ninguém sabia se botava Então, o boateiro, coitado, estava frito E ele prendeu o boateiro na cadeia lá Deixou de molho lá uns dois, três dias lá Depois, foi no boateiro e chegou assim e falou Boateiro, houve aí um júri, um tribunal militar E você foi condenado à morte O quê? Foi condenado à morte por fuzilamento Nossa, meu Deus do céu O homem ficou até louco, né? Aí levou ele para um paredão E falou, ia no paredão Aquele tempo tinha paredão lá também Levou para o paredão, botou lá E combinou com quatro soldados De mosquetão na mão Para botar aquela bala que não sai nada Que é um festim, que eles falam Que é só pá, dar o tiro, mas não sai nada, né? E falou, eu vou dar a ordem dele Então, vocês já metem fogo lá, tá bom? E aí, fica lá Ele ficou lá, atenção pelotão Apontar Apontou nele Fogo Tá, pá, pá, pá Não aconteceu nada Não aconteceu nada, eu botei Aí o coronel foi lá Até foi levantar para falar essa aí Chegou lá para ele e falou Senhor, está vendo? Você viu? É só um susto, tá? É só um susto É para você, na verdade, ser besta Ficar falando aí Na Força Armada Fazendo negociação Com o Exército Está pensando o quê? Você é o imerso brasileiro? Seu vagabundo Ficar fazendo piadinha? Então, dessa vez Isso não foi susto Mas você vai ver da próxima vez Fora daqui Aí o povo Caiu com ele Se mandou Se mandou Foi para casa, né? No outro dia Estamos lá no bar Olha quem chega lá O boateiro Quando o boateiro apareceu Todo mundo rodeou ele Para saber como é que foi lá Ô, boateiro Como é que foi lá no Exército? Ele falou assim Ó, vocês não falam para ninguém não Mas o Exército está sem munição Ô, Rolando Fala para a gente Esse boateiro foi o mesmo Que inspirou você a compor aquele samba? O Chico Boateiro? É o Chico Boateiro mesmo É ele, não é não? Não, esse samba Chico Boateiro Eu acho que eu fui Tive uma inspiração Num outro tipo de mentiroso Um mentiroso Aqueles mentiroso Que é mais fantasioso Chico Boateiro Olha o Chico Boateiro Que prazer mais lindo De contar mentiras De tão lindo enredo E diz que foi com ele que aconteceu Diz que foi com ele que aconteceu Forma-se a roda O Chico então começa Vai pregando peça E peça a quem quiser Que ele inventa uma outra história A história aumenta A gente não se aguenta Mas a história é livre O Chico também é A história é livre O Chico também é Olha o Chico Boateiro Olha o Chico Boateiro Que prazer mais lindo De contar vantagens Sem contar dinheiro Desde menino Desde menino canta a sua dor Desde menino canta a sua dor Olha a moça Olha a moça na janela Manda lá pro fundo Que a história é livre A melhor do mundo E o Chico Boateiro E o Chico Boateiro Diz que aconteceu O Chico Boateiro Diz que aconteceu Mas eis que um dia Se desfaz a roda A gente para a morte O mundo se acabou Foi o Chico Pra falar de Chico Pra cantar Das contas Que ele não pagou E conta a morte Que ele não contou E conta a morte Que ele não contou E conta a morte Que ele não contou Olha, eu vou agora Vou contar um segredinho Pra vocês Não sei se vocês sabem Mas nessa época Da ditadura militar Olha o boateiro aí Olha o boateiro aí Não é papo de boateiro não Isso é verdade mesmo Nessa época Da ditadura militar Existia censura Então muitas músicas Eram censuradas E claro Não seria diferente Com o Rolando Boldrin Vocês querem então agora Ouvir uma música Que por motivos óbvios Não passou pela censura? Vamos? Vamos ouvir? Maria Isabel Maria Isabel Mobiliza o quartel Quando passa sorrindo Coitado do sentinela Por causa dela O capitão deu baixa E o tenente Já perdeu a patente E o coronel Leu na ordem do dia Tem três dias de molho Quem gostar de Maria Três dias de molho Quem gostar de Maria Maria Isabel Que bonito papel O mel desse olhar Balançou o meu quartel E quem duvida Que a ordem unida Quem vai comandar É Maria Isabel Maria Isabel Maria Isabel Mobiliza o quartel Quando passa sorrindo Coitado do sentinela Por causa dela Por causa dela O capitão Deu baixa E o tenente Já perdeu a patente O coronel Leu na ordem do dia Tem três dias de molho Quem gostar de Maria Três dias de molho Quem gostar de Maria Maria Isabel Que bonito papel O mel desse olhar Balançou o meu quartel Ninguém duvida Que a ordem unida Quem vai comandar É Maria Isabel Estou na guerra De amor por Maria E dia a dia Aparece um rival E se Maria Conquistar o general Virá a terceira guerra mundial E se Maria Conquistar o general Virá a terceira guerra mundial Maria Isabel Que bonito papel Maria Isabel Os seus lábios tem mel Maria Isabel Mobiliza o quartel Maria Isabel Mobiliza o quartel E aí Veja aí Essa Maria Isabel Isso aí invocaram comigo Perseguição Acabou com a perseguição Imagina Isso aí Só porque eu falo das patentes Tudo A menininha passava na frente do quartel O sentinela se apaçona O outro apaçona Ah, que bomba Eu acho que eu fiz essa música aí Mais inspirado Do tempo que eu fazia Que eu fiz o exército Fui fazer o serviço militar Que era obrigatório Obrigatório Com 18 anos Em 1954 E acho que Por causa disso Que eu fazia sentinela Também Fazia que ela Na porta do quartel Eu servi em Quitaúna No quarto regimento de infantaria Em 1954 Quando aquele Presidente da república Lá O Getúlio Wagner Deu um tiro no peito No peito lá dele Morreu Eu estava no quartel Até não teve a baixa Por causa disso Eu saí em 1955 De lá Sabe quem serviu comigo O quartel lá Como militar Fazendo serviço militar Hoje é um grande sambista Sambista paulista Maravilhoso Germano Matias O Germano Matias Aquele caboclo maravilhoso Que faz aquele Sincopado de samba O Germano Não chamava Germano Matias Chamava Madureira Era o apelido dele Eu conheci ele preso Ele preso no quartel Porque eu sou de 36 E o Germano é de 34 E ele tinha fugido Do exército Do serviço militar Que ele foi Começou lá Ele desertou Aquele tempo desertava Dava um problema danado Porque o quartel Ia atrás do cara Pegava Tomava um meizinho de cadeia E depois tinha que servir Um ano de novo Ele estava servindo Quando eu Ele estava preso Inclusive Quando eu entrei Então ele é de 34 E eu sou de 36 A de uma Eu levei ele no meu programa Uma vez Ele é muito engraçado Careteiro Eu levei ele no meu programa E aí eu perguntei Entrevistando ele lá Brincando com ele Porque aí ficamos amigos Imagina Ele virou o grande Germano Matias Aí eu lembrando esses casos com ele Eu falei Germano, nós servimos juntos Você lembra? Eu falei Germano, me conta uma coisa Por que você desertou? Conta para mim Ele falou Sabe o que é? Ele é malandrão assim O jeitão dele Sabe o que é? Primeiro dia que eu entrei lá Veio um sargentão lá E falou Ordinário O cara nem me conhece Ordinário Aí Eu não gostei Quando foi no outro dia Me deram uma farda lá Um negócio lá Para botar lá E me deram uma mochila rapaz Uma mochila desse tamanho assim Cheia de badulac dentro Não sei o que tinha lá Que era pesado Parecia que botaram pedra lá dentro E me mandaram botar nas costas E andar Andar 35 quilômetros Aí eu com aquele negócio nas costas Eu andei Não Quando foi no outro dia 50 quilômetros Vamos para a estrada de novo Ah Sabe o que eu fiz? Por que você fez? Ah Eu peguei Fui lá no Duque de Caxias Duque de Caxias É uma praça que tem lá em São Paulo Chamada Praça Duque de Caxias E tem uma estátua do Duque de Caxias Montada num cavalo Muito bonita Assim preta Ele num cavalo Duque de Caxias Para quem não sabe O Duque de Caxias é o patrono do exército Patrono das forças armadas Eu fui lá Não No Duque de Caxias Com a minha mochila Subi lá Botei nas costas dele Falei Você que inventou isso Você que carregue Aí o cara ficou oitado E ficou preso lá Ah Você sabe que esse negócio de quartel É interessante Porque os caras têm medo Porque é muito ordem unida E cai no chão E rola E sobe Passa riacho Que é esse negócio lá Que eu fiz Então Então o Colé Tinha um humorista Do Rio de Janeiro O Colé Era humorista de teatro de revista Muito engraçado Foi embora Infelizmente Era muito engraçado E o Colé Foi no meu programa E contou Que Um contou Que falaram pra ele assim Ô Colé Você serviu o exército Ele falou assim Ó Eu Quando fui servir o exército Um amigo meu falou assim Ó Tem duas coisas que você pode falar Quando perguntar pra você O que você fazia aqui na vida civil Você vai falar duas Vai escolher uma aí Tem duas coisas que você pode falar Que aí eles não vão botar você Pra fazer ordem unida Andar com mochila nas costas Nada Uma é Escriturário Se você falar que trabalha em escritório Se é escriturário Contador Não sei o que Esse bota pra trabalhar no escritório do quartel E esses caboclo no quartel Que eu tava no escritório Eles não pegam em ordem unida Fuzil, nada E só fica no escritório Então é moleza Ou então Você pode falar que você é músico Eu não sou músico Mas você fala que é Mas eu não sou Mas você fala Ah, mas e aí Aí você fala Eles vão perguntar o que você toca Você inventa um instrumento lá Porque aí Se você tocar Eles têm muito respeito por músico Músico não tem problema não Porque eles botam na banda Pra tocar na banda E aí Não tem que ordem unida Nada Você só vai tocar na banda Ah, é Aí chegou lá Aí o colega contando Cheguei lá O que você O que você fazia na vida civil aí fora O sargentão falou pra ele Ele falou Bom Eu sou músico Ah, você é músico? Sou músico O que você toca? Que instrumento você toca? Ele não sabia o que falar Que instrumento ele ia inventar Porque ele não tocava nada Coitado Ele chutou lá Um instrumento que ele veio na cabeça dele Que é um baixo tuba Não sei se vocês conhecem o baixo tuba O baixo tuba é aquele que tem uma bocona assim Aqui na bandinha de São Joaquim Me lembro Era o Itamar Parada que tocava Quando era do Parada, lembra? Então, aquele baixo tuba assim E aí ia sopro Pum, pum, pum Então E ele falou Que tocava baixo Eu deram baixo pra ele lá Eu toco baixo tuba Tá bom E ele começou lá Tentar ensaiar Lá Ver como é que tocava aquilo Ele teve um azar tão grande Que três dias depois que ele estava lá Veio um general visitar o quartel E quando o general vem visitar o quartel E passar a tropa em revista Não sei o quê Porque a banda tem que receber ele com a banda Tocando, né? Um dobrado lá, né? E aí botou a banda correndo lá E ele com aquele baixo desse tabuizinho Botou, foi lá Fardado e tudo E botou lá E o maestro era um sargentão brabo Aí vamos lá, banda Aí vamos lá, atenção O general vem vindo lá No portão Ele foi acompanhado do outro general Ah, não sei o quê Capitão, não sei o quê E aí o maestro deu o sinal, né? Deu o sinal A banda começou Eu me lembro até Olha só Eu me lembro o dobrado que foi Que ele contou Era assim É um degado famoso É um dobrado, né? E tem um break nesse dobrado E dá um break Quando dá o break É o baixo tubo que tem que fazer Pum, 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 pum E aí continuou Aí o general vem vindo E o coronel, o sargento Lá o sargentão O maestro Aí estamos regendo Quando chegou na hora do break Deu o break que gostou pra ele E ele Não saiu nada Não saiu nada, viu? E aí o sargento E aí o sargento olhou pra ele O general chegando Aí o maestro falou Da capo, da capo Da capo é do começo Da capo De novo Deu o break de novo E nada Aí o sargentão falou Você não falou que tocava baixo? Falei Mais baixo que isso, hein Tossinho E a sua parceria com o grande A Dona Irã Barbosa? Eu tenho uns três sambas Com a Dona Irã Eu tenho um samba com a Dona Irã Que foi numa bienal Defendida numa bienal da Record Por uma cantora Chamava A música chamava Eu quero ver quem pode mais É um samba Eu quero ver quem pode mais É um samba que eu fiz com ele Depois eu musiquei Uns provérbios dele Ele gostava muito de provérbios Um samba de provérbios Tipo partido alto assim Eu fiz uma musiquinha com ele E agora tem uma história De um samba que eu fiz com ele Que foi muito interessante Eu comecei a ter a ideia De fazer o samba E fiz um primeiro verso E quando a gente estava fazendo A novela junto Eu de manhã encontrava ele Ficava o dia inteiro com ele Eu falei Eu vou levar para a Dona Irã Para a gente tentar fazer Completar E terminar esse samba aqui Que a ideia Que eu tinha na cabeça Era uma ideia Razoavelmente boa Era o seguinte Eram três Até botei o título Um título sugestivo no samba Três heróis Que era a história que eu pensei De três amigos Sendo dois homens E uma mulher Mas eram três amigos Não tinha nada a ver De namoro Nada Amigo Mas quando aqueles amigos Que um morre pelo outro Faz tudo junto Vamos viajar junto Canta junto Vai fazer o rosto de samba Faz junto Tudo junto Então eu fiz o primeiro verso Contando essa historinha E falei Agora eu chego lá Eu falo para ele Ele vai me ajudar a fazer E aí Eu Três heróis Eu botei os nomes Lembrando de samba dele Que era o Saudosa Maloca Que tem Mato Grosso e o Joca Que eram os amigos dele Eu botei três nomes Bem sugestivos Bem tipo a Dona Irã Um chamava Nicanor O outro Laurindo Que eram os dois homens E Jurema 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 era a mulher Três heróis E o versinho Cheguei para ele Falei Dona Irã Eu comecei um samba aqui Que eu gostaria que você ouvisse aqui Quem sabe Você completa para a gente Como é que é Como é que é Aí eu cantei para ele Assim Nicanor, Laurindo e Jurema Eram três Como se fossem três irmãos Três heróis Como em fita de cinema Sempre juntos Para o que desse e viesse Ele já fez na hora O verso Viviam na maior tranquilidade Um não fazia nada Sem que o outro não soubesse Rimou Eu falei Que legal Eu falei Agora Dona Irã É o seguinte A ideia que eu tenho É que de repente um deles Se apaixona pela mulher E aí chega e avisa o outro Que está namorando a mulher E vai casar Aí eu fiz assim Quer ver Eu pensei assim Mas um dia Laurindo chegou Avisando que com a morena Jurema Ia se casar Ele completou Nessa mesma noite Para festejar A notícia Foi mesmo uma roda de samba Que foi até o sal raiar Aí eu completei Vai Laurindo Felicidade Qualquer coisa Pode contar Comigo Ele rabatou Pode me procurar Ele fez o branco E botou Agora eu vou pedir licença Maldrinho Para pegar essa caixa de fósforo Aqui do mestre Dona Irã Barbosa Que eu vou precisar Por favor Com licença mestre Você me dá licença Já já vou pegar ela aqui Música Nicanor Nicanor Laurindo E Jurema Eram três Como se fossem Três irmãos Três heróis Como um fita de cinema Sempre juntos Para o que desse E viesse Viviam Na maior tranquilidade Um não fazia nada Sem que o outro não soubesse Mais um dia Laurindo Chegou Avisando Que com a morena Jurema Ia se casar Nesta mesma noite Pra festejar A notícia Formemos Uma roda De samba Que foi até O sol raiar Vai Laurindo Felicidade Qualquer coisa Pode contar Comigo Pode me procurar Lalaia 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 Nicanor, Laurindo e Jurema Eram três como se fossem três irmãos Três heróis como em fita de cinema Sempre juntos para o que desse e viesse Viviam na maior tranquilidade Um não fazia nada sem que o outro não soubesse Mas um dia Laurindo chegou Avisando que com a morena Jurema Ia se casar Nesta mesma noite pra festejar A notícia formemos uma roda de samba Que foi até o sol raiar Vai Laurindo Felicidade Qualquer coisa pode contar Comigo pode me procurar La, la, ya, la La, la, ya La, la, ya, la La, la, ya, la, ya Vai lá Eu tenho um desenho de pai aqui Dois, né? Dá licença, Pequinha Ei, 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 ei Ei, 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 ei Isso aqui é porque O Tom Zé O grande Tom Zé Uma vez chegou pra mim e falou assim Você que entende esse negócio de caipira Bota a música aí E eu então tive que outra vez Botar a música numa letra Mas caipira pra mim era mais fácil E aí eu botei E ficou uma moda Uma moda do fim do mundo E Qualquer semelhança Com o Planalto Central É mera coincidência Diz o Tom Zé, tá? Moda do fim do mundo Vamos lá, compadre? Vamos lá Compadre em Brasília Espalharam um boato muito chato Que o mundo vai se acabar Você fique de orelha no rádio Você fique de olho no jornal Porque vou lhe contar No dia No dia em que o mundo se acabar Nesse dia a gente tem que resolver Que nós temos que esconder Aquele galo ou bolinha Pra depois do fim do mundo Pra depois do fim do mundo A gente ter Um macho Pra galinha Um macho Pra galinha Compadre também Temos que esconder Aquele touro Garanhão Grandão E a rua Aceiro Pra depois do fim do mundo A gente ter O bicho Que sabe fazer Miserro O bicho Que sabe fazer Miserro Você fique de orelha no rádio Você fique de olho no jornal Porque Vou lhe contar No dia em que o mundo se acabar Compadre Pense bem no dia a D Que porfa vai garrafa e D E tudo nós Vira Vira Cachorra Vou lhe contar No dia em que o mundo se acabar Com Compadre Acabei de me lembrar Que o jegue Irará Também temo O que esconder Pra depois do fim do mundo Pra depois do fim do mundo A jegue ter Um Um jeque Pegadinho Pra confessar pro padre Um pegadinho Obrigado Isso ai Uma brincadeira Pra lembrar inclusive A duplinha que eu fazia Com meu irmão Aqui em São Joaquim Boy Formiga Na Rádio São Joaquim Atrás Quando tinha uns 10 anos de idade 12 anos de idade Ei duplinha Tom Zé Nós dois fizemos uma boa dupla Ficou legal Ficou legal Mas agora vamos falar sério Vamos falar sério Vamos cantar sério Vamos cantar sério E aquela marchinha de rancho A marchinha E tem uma coisa curiosa Quando eu soltei essa música ai Eu trouxe ativo até por causa disso Você que toca essas coisas aqui Eu vou pedir licença com você Fica a vontade Uma vez eu trouxe dois amigos queridos Pra São Joaquim no fim de semana Pra passar o fim de semana comigo aqui Pra conhecer São Joaquim Eu trazia sempre artista Amigo meu né Era o Paulo Goulart Saudoso Paulo Goulart Marido Anissete Bruno né Foi embora há pouco tempo E Goulart de Andrade Goulart de Andrade Era aquele jornalista maravilhoso Que tinha o programa Comando da Madrugada né E nós viemos de carro Com o carro do Goulart Que era um Fusquinha E eu mostrei essa música Porque o Goulart gostou tanto Estava no ar essa musiquinha ai Que ele pegou uma timba E trouxe a timba Ele gostava de música Ele vinha com a timba aqui A mão à esquerda na direção Eu sentado de cá Ele batendo E o Paulo Goulart cantando atrás Nós três E pá E nós cantando Viemos de São Paulo a São Joaquim Cantando uma música só E ele guiando Bom Tem 383 quilômetros São Paulo e São Joaquim né Nós levamos uns três dias pra chegar aqui É Porque Bárbara Aquele tempo né E toca E vem uma música Pá Então E ai Só pra lembrar deles Vamos cantar isso ai Vamos sim Vamos sim Vamos sim Vamos sim Ela pediu pra eu sorrir Ela mandou eu cantar Mesmo sem ter condições Mesmo sem ter condições E fui pra rua E fui pra rua sambar Formei o meu cordão Juntei os meus parceiros Remexi os terreiros Fiz Fiz o povo acordar E foi aquele carnaval Se você fosse sincero Só que não tinha pandeiro Veja só que bom que é Faz amor e cachaça Enche toda uma praça Basta Basta ser brasileiro Basta ser brasileiro Ela pediu pra eu sorrir Ela mandou eu cantar Mesmo sem ter condições Rasguei o verbo em canções E fui pra rua sambar Formei o meu cordão Juntei os meus parceiros Remexi os terreiros Fiz o povo acordar E foi aquele carnaval Se você fosse sincera Aqui não tinha pandeiro Veja só que bom que era Faz amor e cachaça Enche toda uma praça Basta ser brasileiro Lá, 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 lá. Ei, tarão! Não correu uma coisa aqui, uma dúvida. E música de novela? Você que conta tanta história da televisão brasileira, tantas novelas que você fez, você teve muita música sua em trilha sonora de novela? Não, muitas não, mas eu fiz algumas. Eu me lembro de uma que eu fiz pro meu rico português, que era uma novela antiga, era da Tupi, estrelada pelo Jonas Mello, fazia um português. Eu fiz um fado, eu, de parceria com um tal de Carvalho, amigo meu, Antônio Carvalho, que é compositor também e tal. Então, eu fiz uma música de novela, um fado. Depois fiz uma... Eu fiz uma música também pra uma novela que eu estrelava. Eu fazia o Galanzão lá, que era um caboclo dono de uma fazenda. E eu fiz par com a Cleide Acones, saudosa Cleide Acones, maravilhosa, irmã de Cacilda Becker. A Cleide, era a Cleide e eu. E a Cleide chamava na novela, o nome dela era Juliana. E eu era apaixonado por ela. A novela era da Ivani Ribeiro, né? É um grande novelista, né? E ela falou pra mim assim, Maldrinho, como você faz esse fazendeiro lá, que é apaixonado pela mulher, pela Juliana, você podia fazer uma música pra ela, um tema pra ela. Aí eu fui e me inspirei e fiz, né? Um tema pra Juliana. Aqui cabe até um parênteses, né? A minha esposa, a Patrícia Maia, que vocês conheceram aí no começo, que fez esse cenário belíssimo pra nós, ela vive me cobrando que eu não faça uma música inspirada pra ela. Você não faz uma música pra mim? Eu falei, mas você pensa que inspiração de compositor é assim fácil? Eu falei, é fácil. Não, mas faz uma música pra mim, você nunca fez pra mim? Eu falei, mas eu não tenho inspiração, sei lá, não é a hora que a gente quer. Ela falou, então dá essa pronta mesmo. O tema pra Juliana dá pra mim. Eu falei, mas você não chama Juliana? Ela falou, mas põe, muda o nome, põe. Tema pra Patrícia. Patrícia. E eu falei, é, tá certo, claro. Então eu fiz essa musiquinha, eu vou cantar um pedacinho, só pra vocês lembrarem, quem conheceu essa novela, que era assim, O amor é meu, O coração é meu De mão beijada, entrego a quem quiser Eu só queria ter um bem Faz de conta que eu já tenho alguém E que esse alguém também me quer E tinha uma segunda que era assim, E pouco importa As pedras do caminho e a felicidade Se a minha sorte, a dura caminhada, é a realidade Se o amor é meu E eu ficava embaixo de uma árvore De uma mangueira E ela escreveu isso, né? E eu ficava embaixo cantando pra ela isso aí Mas você sabe que novela é repetição, né? Repete muito, né? Ou cantava, ela botava eu todo dia, Ela gostou? Todo dia eu de praia da mangueira lá O amor é meu Eu cantei acho que uma novela inteira isso aí, né? E essa aí, mas essa aí não foi muito sucesso, Na época só foi sucesso a novela, né? Agora, a que fez muito sucesso Foi uma que é importantíssima na minha carreira Que foi pra uma novela chamada Cara a Cara E essa, conta a historinha minha quando eu fui pra São Paulo Como nós estamos chegando no final aqui do nosso espetáculo É bom lembrar ela, né? Eu, a viola e Deus Eu, a viola e Deus Eu vim embora e na hora Cantou um passarinho Porque eu vim sozinho Eu, a viola e Deus Vim parando, assustado, espantado Com as pedras do caminho Cheguei bem cedinho Cheguei bem cedinho A viola, eu e Deus Esperando encontrar um amor Que é das velhas doadas canções Feito as modas Feito as modas da gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões A poeira do velho estradão Deixei marcas Deixei marcas no meu coração E nas palmas da mão e do pé Buscar tiras de uma mulher E essa hora da gente ir-se embora É doida Como é de Lurida Eu, a viola e Deus É essa hora da gente ir-se embora É doída, como é de lorida Eu, a viola e Deus Soldado e dentro do peito É com o ar-fogo de monturo Pro fora tudo prefeito Pro dentro, fazendo o furo Fazenda Santa Cruz Ah, fazendão Foi nela que plantei meu coração E cansei de esperar que desse flor Entre as cafés, ah, tem as florada Só eu não tive amor, não tive nada Essa paixão ingrada é que ficou Adeus, Serra de Santana Meu pedacinho de chão Lá ficou minha choupana Lá ficou meu frango boião Ficou também no terreiro meu galo madrugadeiro Que canta em rima da hora Adeus, minha querida Serra O destino me faz guerra E a saudade me demora Mas às vezes a saudade acorda a minha mocidade Com tanta desesperação Que eu abra as duas porteiras do zóio meu bom patrão E deixo que a tua pelada saia só numa arrancada Toda boiada das lágrimas do currar do coração Esperando encontrar um amor Que é das velhas toadas canções Feito às modas da gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões A poeira do velho estradão Deixei marcas no meu coração E nas palmas da mão e do pé Buscar tiras de uma mulher E essa hora da gente ir-se embora É doida Como é de vida Eu, a viola e Deus Tá vendo essa roupa caque Ela é branca Ela é branca, meu patrão Acontece que eu vim de longe Em rima de um caminhão E a poeira é de morte Naquela estrada do norte Tem dó de mim, meu patrão E vê se ajuda seu irmão Eu quero trabalhar o ano inteiro Nem que seja pra ganhar um tostão Eu já não posso mais E voltar pra trás Eu não quero não Eu já não posso mais E voltar pra trás Eu não quero não Chega de viver torrado Pelo sol malvado Que só quer matar Chega de saber que a fome É o direito do homem Que não quer roubar Doutor O que me traz aqui Não é me divertir Nem ver o carnaval Apesar do que eu sofri no norte Sou caboclo forte Quero trabalhar Apesar do que eu sofri no norte Sou caboclo forte Quero trabalhar Quero trabalhar Corre um boato Aqui de onde eu moro E as mágoas que eu choro São mal ponteadas E no capim mascado do meu boi A baba sempre foi Santa, purificada Diz que eu rumino Desde menininho Fraco e mirradinho A ração da estrada Vou mastigando O mundo Irruminando E assim vou tocando Nessa vida mais mala É que a viola Fala alto No meu peito humano E toda moda É um remédio Pros meus desenganos É que a viola Fala alto No meu peito humano E toda mágoa É um mistério Fora desse plano Pra todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Chega lá em casa Pra uma visitinha Que no verso Ou no reverso Da vida inteirinha Há de encontrar-me No caterete Há de encontrar-me No caterete Tem um ditado Tido como certo Que cavalo esperto No espantaboiado E quem refuga O mundo resmungando Passará berrando Essa vida amarvala Um compadre meu Que envelheceu cantando Diz que ruminando Dá pra ser feliz Por isso Por isso Eu vagueio Ponteando E assim Procurando A minha flor É que a viola Fala alto No meu peito humano E toda moda É um remédio Pros meus desenganos Pra todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Chega lá em casa Pra uma visitinha Que no verso Ou no reverso Da vida inteirinha Há de encontrar-me No caterete 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 No caterete Há de encontrar-me No caterete Há de encontrar-me No caterete Há de encontrar-me Às likely No caterete Obrigado.